ai ai noventa quando chega aqui essa febre do rato já começa a se envegar, será o espírito da, da, entra ai 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 oi Davi, oi pega uma vara ai homem, dê um rapado aqui para ver se esse infeliz não entra nesse colcheto aqui parece que tem o espírito da porta cotó que não quer entrar, o que é isso homem? mas pode dar mesmo? vai ai que barrocha, vai ai desgraçado era no jumento, filho de rapariga, oh meu Deus lapada do cão o jumento vai se embora, pega ali homem você não falou em qual foi homem? ai meu Deus do céu ah filho de rapariga burro, é um jumento tangendo o outro pique a lapada do cão ai a eu raparig eu raparig eu raparig